Música Bom dia! São exatamente 7h30 da manhã e hoje estamos a caminho da educação infantil porque a gente vai começar o vlog do Brados Música Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio estava Cecília, ia, 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 ô E Cecília, seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio estava o Guilherme E no seu louvado tinha um sítio A turma queria fazer uma surpresa para você Ai meu coração! Vai transmitir todo o carinho E assim Vai mostrar para você o sabor Dessa Semana que foi para você Cadê Pedro? Você tinha que ver? Eu fiz Coração Meu chão Ai Ai Meu Deus Que coisa linda Ah Você desenhou tudo isso? Você e eu Eu? Você e eu? Caramba, tu arrasou hein Que desenho mais lindo Que desenho mais lindo É o que? Um presente para mim? Me fala aí Tem muitas traições Aham E você E meus amigos A gente está aqui agora na aula de educação física e eu resolvi gravar para mostrar para vocês. É muito engraçado. Ali está a professora Alessandra e a auxiliar Vanessa com um aluno que era delas no ano passado. E o que eu acho mais legal até é que existe um carinho para além do ano letivo que eles viveram juntos. Então, quando outras crianças e até as próprias professoras auxiliares veem as crianças que foram delas, em outros anos, elas param, vão falar. É o acolhimento que a gente sempre fala que existe aqui, ímpar da escola. Eu não vejo isso em lugar nenhum. É muito gostoso. É de todo mundo. Para com todo mundo também. É muito legal. Uma maçã. Uma maçã. Eu gosto muito de maçã. Uma maçã muito delícia. Olha, quanta a maçã tem? Marinha, não sei o que é. Maçã. Duas. 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 Duas, olha. Maçã. Na maçã. Ah, vamos ver essa daqui, ó. Me, lão. Me, lão. Duas. Duas. Me e essa aqui. Ó, só que o lão. Olha só. São dois pedacinhos. O me e o lão, né? Me e o lão. Lão. Âu. O que termina com ão? Aqui. ão. ão. Procurar. Pão. Pão. Isso. Termina com pão. Não, com ão. Pão. No final. Olha, é de pão. Pão. O que mais? Esse daqui meu é o quê? Pão. Bom, eu vim pra uma sala que, essa pra quem não conhece, é uma sala de Fibadatal 2 e médio aqui da escola, com o pessoal do sexto que vai acontecer na série, mas eu preciso falar bem rapidinho, porque daqui a pouco vai ter aula, porque não sei se vocês sabem, mas o ritmo da escola é pré-médico, a escola não para. Muitas coisas que me chamam muito a atenção na aula do Fibadatal 2 hoje foi em relação a uma ordem que a professora coloca em tudo que eles fazem dentro da aula, dentro da escola. Então, logo que eles chegam, é muito rítido o que eles têm a esperar naquele dia. Então, por exemplo, eles chegam e precisam guardar a mochila deles no trânsito já pré-determinado da sala, que já tem marcado com a professora. E aí eles não só deixam a mochila, eles têm que pegar a lancheira, colocar na estante, pegar a garrafa da água que eles trazem, colocar na estante, pegar o escocho e colocar na estante. Então, é engraçado que conforme os dias vão passando, isso vai ficando automático da negócio deles. A mochila não precisa mais falar. Já é muito previsível, já é muito entendido o que é esperado deles, porque é repetido várias e várias vezes, todos os dias. Então, eu queria falar bem rapidinho, passar essa mensagem pra vocês, pra que vocês entendam o termo da criança. Entendam que ela vai conseguir chegar em casa, tirar a mochila, guardar no lugar, tirar o telefone, colocar no lugar, colocar a roupa, mas isso vai demorar. A gente na escola também demora. A gente tem outros benefícios aqui, a gente tem um grupo, um grupo leva muito mais fácil, né? É, muito mais fácil. Se você tem terceira de obediência, mas me matam, porque não é fácil, não. Mas assim, tem outros tipos de incentivos, né? Mas eu queria passar essa mensagem pra vocês, pra que vocês não percorrem as esperanças, não tanto, e não desistam no meio do processo, porque pra autofobia, a conquista dessa autofobia dos filhos de vocês, pra conquista da ordem, da virtude dos filhos de vocês, vai ser suado, mas vai na minha vida também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto